Olá a todos Essa mesa uniu 8 USB Chegou pra mim Com problema, ficava falhando E o cliente pensava inclusive Que era problema no botão Disse que quando apertava aqui Voltava e parava o som E eu abri né, pra ver o problema dela Deixa eu colocar aqui pra vocês Olha Tirei a placa Onde tava dando problema, tirei esses contatos Refi, soldei, resoldei a placa Aí o que eu descobri Isso aqui eu interpreto, querido, como um erro de projeto Porque ocorre o seguinte Essa parte que você está vendo aqui, olha Esses contatos aqui Existe o GND, mas existe o mais B Existe transferência de sinal Essa parte Olha a altura que ela fica, querido Deixa eu fazer um comparativo aqui pra você Pegar uma coisa Se você prestar atenção, olha aqui Olha a altura que ela fica, olha Olha a distância aqui Então consequentemente A carcaça está batendo aqui E eu vou mostrar pra vocês aqui, olha Não sei se vai ser possível vocês verem Os pontos onde Vou colocar aqui, olha Onde está Sem tinta, inclusive, olha Certinho na sequência aqui A imagem não está Deixa eu melhorar aqui Aqui, olha Certinho Um, dois, três Então Já comeu a tinta Essa tinta é isolante Mas não Pra Situação de onde tem Partes pontiagudas, né Então olha aqui Essa aqui que está mais nítida de todos Bem no meio da tela Então está havendo um contato daqui pra lá E eu vou fazer a isolação Que é o defeito, inclusive, da mesa Isso aqui eu vejo que é um erro Lá da Unil De fazer uma situação dessa aqui Vou colocar um isolante aqui Uma mica grossa Bem grossa mesmo aqui Pra resolver esse problema Olha, eu vou usar essa Manta isolante aqui, olha De enrolar transformadores Motores Colocar bem aqui Utilizar essa fita dupla face Aí ele vai ficar É melhor que ele fique colado Na parte metálica da chapa Não aqui Aqui, olha Fita dupla face A gente cola Cola um lado dela Tira o outro E esse outro aqui Que vai ser colado na chapa Aqui, olha Fiz a A comparação aí Pra ver onde é que deveria ficar Inclusive já estão até aqui os pontos, ó Um Dois Três E assim está consertado Colocar no lugar E não vai mais ter o problema Do mau contato Tá aí, acabou o problema Foi eliminado A possibilidade de contato lá Com a carcaça Eles pensavam que o problema Era bem aqui, ó Porque quando apertava aqui Entotava a placa E tirava O curto lá embaixo É isso aí, querido Mesa consertada Mais um conserto pra você Resolve o seu problema Boa sorte Tchau 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 Tchau